Vá embora isso! Vá para a esquerda, xinga para a direita, ai meu Deus, como é perfeita! Todos os escuros vão, para uma suave tropical, e lá vem morena, que a noite hoje é buena, ela é mesmo divinal! Eu também reparo, quando o teu silêncio me veste, percorres por baixo de todo o meu corpo E o meu coração não mexe! Quando ela passa, fico em estresse, na cinturinha mexe, mexe, xinga para a esquerda, xinga para a direita, ai meu Deus, como é perfeita! Quando ela passa, fico em estresse, na cinturinha mexe, mexe, xinga para a esquerda, xinga para a direita, ai meu Deus, como é perfeita! Vá para a esquerda, xinga para a direita, ai meu Deus, como é perfeita! Quando ela passa, fico em estresse, na cinturinha mexe, mexe, xinga para a esquerda, xinga para a direita, ai meu Deus, como é perfeita! R$ 12,15 Ganho coragem, talvez, meu corpo do lado no teu Esquecer outro dia, a noite e o dia, que hoje o teu corpo é meu Da minha janela eu vejo As boas do teu baguear Sinto um desejo, procuro, não vejo E deixo mal na paz Ela passa, fico em estresse Com a cinturinha, mexe-me, mexe Xinga para a esquerda, xinga para a direita Ai meu Deus, como é perfeita Quando ela passa, fico em estresse Com a cinturinha, mexe-me, mexe Xinga para a esquerda, xinga para a direita Ai meu Deus, como é perfeita Foi a Amália, sem carboir Amália, do chefe, bota Quando ela passa, fico em estresse Com a cinturinha, mexe-me, mexe Xinga para a esquerda, xinga para a direita Ai meu Deus, como é perfeita Quando ela passa, fico em estresse Com a cinturinha, mexe-me, mexe Xinga para a esquerda, xinga para a direita Ai meu Deus, como é perfeita Xinga para a esquerda, xinga para a direita Xinga para a esquerda, xinga para a direita